Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Na verdade, quase boa tarde já. Já são meio de tantos. Coloquei o relógio pra despertar hoje de manhã. Era seis horas. Falei, ah, vou acordar cedo, vou sair pra caminhar. Relógio tocou, coloquei um galo pra cantar de manhã. Co-co-ro! O galo cantou. Co-co-ro-co! Aí eu virei pro outro lado, paguei o galo e dormi de novo. Aí, gente, tava bem fresquinho. Era uns 17 graus, 18 graus. Seria ótimo pra caminhada, né? Mas acabei dormindo de novo. Meu organismo ainda não tá muito acostumado com o fuso, sabe? E aí que eu acabei dormindo de novo. Agora eu vou ali buscar uma cebola, que minha cebola acabou. Que eu falei pra vocês naquele vídeo de comprinha. Acabei esquecendo de comprar cebola, né? Então vou buscar uma cebolinha, vou dar uma volta. Queria que vocês dessem pra mim ideia, gente, do que vocês querem que eu fale. Porque tem assunto que eu posto que ninguém gosta. Comida ninguém gosta. Minha vida é uma vida simples. Não tem muita coisa aí que eu faço. Vou contar uns causos aí pra vocês, mas às vezes a gente acha que vai gostar, o povo não gosta. Aí a gente vai ficando sem assunto, né? Aí eu quero que vocês deixem aqui no comentário sobre o que vocês querem que eu fale. Menos Portugal, gente. Já tem canal demais que fala de Portugal. Já, como eu disse, já mudei esse tema do meu canal já há muito tempo. Bom dia. Boa tarde já, né? Então, gente, já tem muito canal que fala disso e eu já não sou muito propensa, sabe? Eu peço desculpas aí se vocês esperam que eu fale de Portugal, mas esse tipo de assunto não vai rolar, viu? E dentro do que eu tenho falado, assim, que eu vejo que as pessoas gostam, é quando eu coloco um título que deu alguma zica na minha vida, né? Então, acho que eu vou começar a contar aí pra vocês uns causos aí de situações que eu passei aperto, né? Que eu acho que o pessoal gosta desse tipo de vídeo. Porque são os vídeos que mais dá, assim, chama atenção. É nesses títulos que eu coloco que deu alguma coisa ruim, deu ruim, né? É, então tá, gente. Agora eu vou dar uma voltinha. Espero que vocês deixem aí no comentário sobre o que mais que eu poderia estar falando pra vocês. Vou ver se eu dou uma volta antes de ir no supermercado. Meu monte, como eu disse, é pequenininho, não tem muito lugar pra ir. Pra mim, sempre é um prazer estar caminhando aqui, mesmo nos mesmos lugares. Porque sempre me traz muita paz, muita alegria de morar aqui, né? Mas pra vocês que vão estar vendo todo dia, pelo menos que tem que ter um bate-papo, né? E então deixa aqui nos comentários sobre o que vocês acham que eu poderia estar conversando com vocês, tá legal? Então bora lá dar uma voltinha aqui na pracinha que eu sempre vou. Depois eu vou passar no supermercado. Não vou fazer vídeo mostrando, porque é uma cebola que eu vou comprar só. E uma latinha de feijão, porque eu quero ver se eu espero chegar mais no final do mês pra comprar uma compra grande lá no continente. Grande, né? Já tem muita coisa que faltou, mesmo só cebola que faltou. E um feijãozinho que eu gosto pra fazer com arroz, arroz e feijão. Porque, gente, olha, falar pra vocês que tem comida boa nesse mundo, mas como o arroz e feijão nosso... Ai, ainda coloca aquela linguiçinha, aquela breza nele. Meu Deus do céu, com bacon picadinho. Adoro! Então tá, gente, eu vou... Ai, olha, sem um único botãozinho aqui, vou mostrar pra vocês, vou virar minha câmera e dar uma voltinha aqui, tá? Olha que coisinha mais rica. Olha, as outras já secaram, né, ó. Todas secas, tá vendo? Tem uns dois botõezinhos aqui, mas aquelas bonitas já secaram. Mas olha que coisinha mais rica, gente. Olha, que preciosidade esse bebezinho. Ai, meu Deus, que bebê! Dois bebezinhos aqui, uma do lado, outra do outro, ó. Ai, como eu amo essas belezuras. Ai, amo a natureza, gente. Amo, 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 amo. Ai, outro dia eu fui ali naquela optiframa ali, ó. Pra ver se tinha lente de contato com grau, sabe? Ai, porque às vezes eu tô fazendo coisa no espelho lá do rosto, não consigo enxergar sem o óculos e com o óculos não dá pra fazer, né? Ai, passei, ela falou que dava pra fazer uma avaliação, que ela é multifocal. Ih, gente, mas eu comprei um óculos multifocal uma vez, eu não me acostumei, viu? Ai, vamos ver, né, se eu faço. Olha, ela falou que custa cem reais. Cem reais? Cem euros pra seis meses. Cem euros pra oito meses ou pra seis meses. Não, cem euros pra três meses, depois tem outro valor pra seis meses. Aí eu falei, vou comprar de três meses. Bom dia. Quase boa tarde já, né? Já, já é boa tarde. Boa tarde. Gente simpática demais aqui nessa cidade, né, gente? Eu amo o Belmonte, viu? Então, e ela me falou, gente, que tem essa multifocal, mas como eu disse, é multifocal uma vez, eu usei um óculos e for igual aquele óculos, eu não vou acostumar. teria que ser uma monofocal com... pra perto só, porque eu queria usar só ali na hora que eu fosse fazer alguma coisa no rosto, sabe? Mas ela falou que não tem, que é só multifocal, que teria que fazer uma avaliação e experimentar, ver se eu gosto. Daí eu falei, vou comprar mais barata então, né? Vai ver se eu acostumo, porque depois compra mais cara e jogar fora cem euros é grana, né, gente? Cem vezes sete, setecentos reais, mas uma lente pra três meses aí pra dar e não acostumar, se bem que no Brasil isso daí acho que deve estar com mais de mil reais, né, uma lente dessa. Ou não, né, não sei. Se você usa lente de contato com grau, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Olha, gente, que coisinha mais bonitinha. É folhinha, as folhinhas estão decaindo-se, ou não. Não sei, olha que bonitinha essas folhinhas. diferente, ela é uns cachinhos de folha, gente. Olha que belezinha. Olha, uns cachinhos de folha caída, assim, acho que são duas árvores, né? Não, uma árvore só, gente. Olha que belezinha. Ai, Belmonte, Belmonte é um sonho de paz, viu? Acorda um silêncio. Como que a pessoa vai acordar com um galo de manhã? É desligar o galo e voltar a dormir, né? Agora, imagina se aqui no inverno, no inverno, no hiberno, se no verão já tô acordando tarde, assim, como que vai ser no inverno, gente? Olha que coisinha mais bonitinha. Hoje é segunda, né? Quando foi, no sábado, eu postei aquele vídeo falando que era sexta-feira, porque eu já tô totalmente sem noção de tempo nessa vida, né? Aí eu postei dizendo que era sexta-feira e na verdade era sábado já, né? Totalmente. Sem noção. É, gente, a rapadura é doce, mas nem mais. Tava falando que eu vou lá na feirinha, que hoje é segunda tem a feirinha. Vamos ver se ela não tá cheia mais de meio-dia agora. Acho que já nem tem mais feira, gente. Eu vou desligar aqui, mais pra baixo eu ligo, tá? É, gente, como eu disse, a feirinha já Elvis. Duas menininhas ali na frente da escola de música. A feirinha já Elvis. É, vista bonita que tem essa cidade aqui, viu? Pra onde você vai tem essa vista fantástica. Sabe no Brasil que eu morei numa cidade lá que eu amava onde eu morava e lá tinha os bentivis, né? Que era Brusque. Brusque também era um vale, assim, entre as montanhas. Aí talvez vá fazer som de vento aqui, gente. Brusque era um vale também, sabe? A minha, meu apartamento era no último andar. Era o décimo quarto andar. e eu acordava de manhã, assim, aqueles vales maravilhosos, aquelas montanhas bem pertinho de casa e aqueles bentivis cantando. Ai, como eu adorava. Só que lá foi um pouco traumatizante, porque eu trabalhei numa empresa lá que, pelo amor de Deus, eu tive sérios problemas lá com aquela farmácia. Foi de lá que eu acabei deixando de trabalhar com farmacêutica. Eu sofri demais, cara. Ui! Mas foi bom, né? Tudo é bom, porque no final das contas foi eu que me motivou a mudar de vida, né? Ai, olha isso! Olha isso! Ai, passarinhozinha! Esse andorinha! Fala um outro nome aqui desses passarinhos, não é, andorinha? Já deixaram no comentário pra mim aqui. Uma vez que eu fui lá no... Olha que silêncio maravilhoso! As pessoas falam Nossa, como você consegue morar num lugar num lugar que não tem vida, né? Porque as pessoas acham que é porque tá tranquilo, que é um lugar tranquilo é um lugar que não tem vida. gente, tudo isso é vida, olha isso! Se isso não é vida, olha isto! Se isso tudo aqui não é vida, gente, ó! Pra mim, isso é vida! É vida das mais maravilhosas aí que possa existir. Vida, vida, vida! Tudo é vida, gente, ó! agora, se a pessoa acha que vida tem barulho, né? Aí já não posso dizer nada porque eu adoro o silêncio. Não que eu não goste de locais com movimento. Já morei, já morei em Curitiba, fiquei apaixonada por Sevilha, né? Vocês lembram que eu fui pra Sevilha, foi uma das cidades que eu mais amei lá. a Espanha toda, né, gente, é maravilhosa. Portugal todo é maravilhoso, Brasil todo é maravilhoso. Mas Sevilha, realmente, Sevilha e Salvador são duas cidades aí que, ai, que maravilha, viu? Cidades fantásticas. Então, eu fui, adoro também locais assim, mas, gente, olha isso! Esse silêncio aqui é impagável, impagável! Eu sou uma pessoa que eu vivo cada momento, gente. Se eu tô no lugar que tem movimento, eu vivo o movimento. Se eu tô num lugar que é tranquilo, eu curto a tranquilidade. Mas eu ainda sou mais pro silêncio do que pro barulho, viu? Mas o barulho que eu digo, gente, é aquele barulho de pessoa sem limite, sabe? Que fala alto, não respeita ali a vizinha, né, que tem ali. Recada um pouquinho, que a gente tem gente que vai entrar ali. Então, o que eu não gosto é, assim, dessa falta de limite que algumas pessoas têm, né? Falar alto demais, né? A pessoa tem que ter noção que no lugar que ela tá existem mais pessoas e que as outras pessoas não têm obrigação de ouvir o que elas querem ouvir, de ouvir a conversa delas, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu falo alto também, né? Mas quando eu tô em locais em que eu sei que tem mais gente, eu presto atenção, né, no que eu tô fazendo, porque a gente não tem que invadir o limite do outro, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Então, quando eu digo de barulho, é esse tipo de barulho, sabe? Vou desligar aqui um pouquinho, gente. Vou lá no mercado comprar uma cebolito e venho falar um tchau pra vocês, tá? Bom, gente, já fui lá no mercado, comprei aqui umas cebola, tomate, aquele pepininho conserva que eu gosto e uma pasta de dente que acabou. Esse não dava tempo de esperar a compra no outro mercado. Deu cinco euros e qualquer coisinha, mas foi só isso também, não comprei mais nada. Bom, eu deixo um grande abraço aqui pra vocês. Hoje não foi um vídeo aí muito temático, né? Com uma coisa específica, mas eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Amanhã, se eventualmente eu não fizer, é porque tá acabando as coisas pra fazer mesmo. Beijão, gente, fiquem com Deus. Até amanhã. E aí, Obrigado.